Inspira, expira, na expiração vão contar um. Qualquer outro pensamento que aparecer, vocês vão ter que botar um. Para perceber como a mente pula. Vocês fazem a percepção, vão perceber pensamentos, lembranças, cheiros, imagens, sons, temperaturas. O milagre que a gente está esperando, já está acontecendo. Zazen, o que é? Sentar por sentar. Inspira e expira, inspira e expira. E de tão simples, de tão fácil, de tão acessível, ninguém faz.